Fala aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar isso daqui pra vocês, ó. Esse daqui é um canário da terra pardo. Aqui ainda é um filhote, minha mãe achou ele. Ele tava voando e bateu no muro, aí minha mãe pegou ele e trouxe. Mas eu acho que talvez eu vou soltar ele amanhã. Ele já voa, mas ainda é bem pequenininho. Vocês podem ver, ó galera. Ele é muito bonitinho e manso. Talvez eu possa até ficar com ele, vou ver com a minha mãe. Minha mãe falou que talvez vai levar embora, mas vou tentar convencer ele. Como ele é bonitinho. Ah galera, se eu tô falando baixo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui quase uma hora. Então por isso que eu tô falando baixo, tá? Não deu pra gravar cedo, porque minha mãe chegou do serviço agora há pouco. Aí eu tô gravando agora. Enfim. É, eu não sei muita coisa sobre ele, tá? Eu só sei que ele é proibido pelo Ibama, mas eu vou ficar com ele até ele ficar um pouquinho maior. Ou talvez até pra sempre eu já gosto dele. E como ele é bonito. Ele é muito lindo, galera. Não tenho muito o que falar sobre ele. É só pra mostrar pra vocês mesmo. Se eu ficar com ele, vai sair vídeo novo. Ah galera, logo logo vai sair vídeo novo da piscina, beleza? Eu já comprei a bomba, mas ainda não fiz o vídeo. Logo logo vai sair, beleza? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.